O pescador deixa aqui seu filhinho Tome jangada, basta o que quer Mas da pancada seu filhinho brinda Perto da lagoa do Abaite Doido Abaite Doido Abaite Doido Abaite A noite tá que é um dia Que a noite as criancinhas Brincam a luz do luar Do ar pra teto Qualquerá o areia E a gente imagina quando A lagoa linda é A luz prateando nas águas do Abaite Pré do cruz se descunjou Quem falou de Abaite A lagoa linda Kaipe A lagoa linda é Amém. Amém.